E aí galera, beleza? Aqui eu sou o FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo e hoje eu tô aqui no Reddark. E vocês já tão ligado que quando eu tô no Reddark é pra fazer alguma cagada, é pra testar alguma coisa roubada aqui do servidor. E é o seguinte, no vídeo de hoje eles vão tá me dando aí a espada do admin. O que que seria a espada do admin? É, eu não sei, eu também não testei ainda, então a gente vai testar no vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Deixa o like já aí embaixo e vamos pra nossa partida de Bad Wars. E beleza então galera, vamos que vamos aí pra nossa partida. E eu já tô aqui com a espada do admin, velho, e olha isso, o bagulho dá 16,5 de dano e eu só tô na espada de madeira. Ela tem eficiência 10, sharpness 10, smite 10, unbreaking 10, fortuna 10, knockback 10, fire aspect 10, looting 10 e thorns 10. Mano, até cansa de falar, velho, de tanto encantamento que tem isso daqui. E eu tô jogando no modo duplo aqui no Reddark porque só tem o modo duplo. Tem o modo duplo e o modo quarteto, eu não sei se tá bugado pra mim o que que é, mas não tinha um solo ali, tá ligado? Então nós vai ter que acabar ajudando aqui a... como é que é o nick? Vaquinha Gaming, grande vaquinha gaming, que é a minha dupla, né mano? Ó, eu já vou ruxar aqui pro cara aqui de trás, mano. Ó, se liga, tem um maluco ali, tem dois, né? Ele vai pular em cima de mim a qualquer momento. Ah lá, eu sabia. Ah lá, eu sabia, mas eu tô com a espada do admin, meu parceiro. Eu tô com a espada do admin, meu parceiro. Você não vai conseguir tancar, eu não. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho meu fove, pronto, beleza. Mano, o cara ainda tá pegando fogo. Olha essa espada, velho. What? Mano, o cara tá... o cara continuou pegando fogo mesmo depois de morrer, velho. De tão forte que é essa espada do admin, velho. Cê tá maluco, cara. Cê tá maluco. Eu falo, mano, os caras do Reddark só me chamam pra testar coisa, tipo, absurda, tá ligado? Cadê o cara? Vamos ver. Mano, o cara ainda tá pegando fogo? O cara ainda tava pegando fogo até agora, velho. What the fuck? Beleza. Beleza. Já foi. Nossa! Eu vou quebrar com a mão. Vou quebrar com a mão. Bora, 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 bora. Tem um cara ali meio que esperando. E o outro meio pegando fogo de novo, velho. Beleza, ele me matou. Mas agora ele foi abatido. Ele já foi pro abate final. Tá, beleza. Mano, a gente conseguiu abater ali o cara. Mas a gente vai ter que tentar matar ele de novo, né? Pra contar agora realmente a kill. E tem que cuidar pra ver se ninguém vai pro meio, né, tio? Mano, complicado de jogar, tipo, com um cara aleatório aqui. Eu não sei se ele vai proteger, se ele vai tentar ruxar comigo. E aí, meu parceiro! Tá maluco, velho. O que que é isso? Tá, aqui no meio vai ser mais de boa. Ok, tem uns... Umas esmeraldas espalhadas. Tem, 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 tem. Boa demais, boa demais. Deixa eu pegar tudo aqui. Eu vou levar lá pra minha... Pra minha cama, tá ligado? Pra proteger minha cama. Que, mano, não tá fácil, velho. Não tá fácil. Eu não sei quem que é a minha dupla. Tá ligado? Então é complicado de jogar. Ó, o cara tá vindo ali. O cara tá vindo ali e já vai tomar ali. Já tomou-lhe um. Já tomou-lhe um. Já tomou-lhe um. Você não vai tentar vim, né? Você não vai tentar vim, não, né, cara? Vocês não vão tentar vim contra a espada da Jimin, não, né, galerinha? Vocês tão maluco das ideias querendo vim contra eu. Mano, os cara tão dodói. Dodói-saço. Como que os cara acham que vai conseguir me peitar, velho? Tudo bem que eles não sabem que eu tô em espada da Jimin, né, mano? Então eles não tem como se prevenir direito. Mas... Pô, pelo amor de Deus. Os cara pulou um depois do outro. Tá, cadê o meu time, velho? É isso que eu tô falando. Aqui, ó. Toma, toma. Toma, time. Toma, time. Dropei tudo aí pra ser, timinho. Tá, beleza. Meu time ali acho que já tá trocando as coisinhas de lugar. Boa. Já tá colocando obsidian. Vou dropar aqui pra ele o resto das coisas que sobrou, mano. E, ó, agora a gente já tá boladão, tá ligado? Full iron. Agora a espada da Jimin já tá como? De ferro. E agora sim a gente já tá pronto pro combate. Na real, eu vou comprar só uma picareta e um machado, velho. Porque daí não tem o que me pare, tá ligado? Então deixa eu comprar aqui, beleza. Machadinho. Picareta de diamante. Machado de ferro. Tô com duas maçãs douradas que eu não vou precisar, né, velho? Porque eu tô com a espada da Jimin. E uma TNT. Então acho que eu já tô com o kit aqui, ó, bolado pra rush. E agora é só a gente partir pros caras. Tem os dois azul. O azul ciano e o azul normal, digamos assim. E tem o verde também, velho. Eu acho que eu vou pra esse azul aqui primeiro. Porque parece que eles tão brigando com... Um azul tá brigando com o outro aqui. Tá, os caras ali tão com cama ainda. Então eu vou ali destruir, velho. Porque, tá ligado? Eu vou fazer só meu trabalhinho aqui, irmão. Dá licença. Dá licença, dá licença. Sai fora, irmão. Sai fora, irmão. Sai fora, irmão. Sai fora, irmão. Nossa. Sai fora, irmão. 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 Beleza. Não, não, não. What? O servidor travou, mano. Pô, aí tá de sacanagem, hein, Reddark? Tá, beleza. O servidor deu uma travada, mas já tá de volta aí. Vamos ver se a gente vai conseguir continuar aí a nossa... A nossa busca pela vitória. E vamos que vamos, mano. Não podemos desistir. Eu vou tentar ir no azul de novo, velho. Eu cheguei muito perto de quebrar a cama dos caras. Pena que... Lagou o servidor, tá ligado? Bem na hora que eu ia quebrar o bagulho e lagou. Mas não faz mal. A gente vai lá, mata os dois de novo. E destrói agora, mano. Ok, bora, 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 bora. Não, não, não. Não, não, não. Já foi um. Já foi dois. Beleza. 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 Os caras não conseguem tancar, velho. Sai. Sai. Mano, essa espada da admin é impossível, cara. Eu consigo manter os caras mortos enquanto eu destruo a cama, tá ligado? Mano, que bagulho roubado, tio. Sério. E tinha oito diamantes aqui também. Isso daí também foi bem roubado. Caraca, bicho. Ô, sério, isso daqui. Sorte que é só a de mim que tem essa espada, hein, galera. Ó, me contaram que a galera aqui gosta de usar isso daqui pra trollar o zakerzinho, tá ligado? Beleza, galera. Vamos que vamos aí então pros últimos players. Na verdade, eles já estavam aqui na nossa ilha, né? Mas eu acabei matando. E, enfim. E outro. O cara também do meu time. O cara só fica na ilha, mano. Ele não me ajuda, tá ligado? Eu literalmente tô jogando sozinho. Olha isso. Nem pra proteger o cara fica, velho. Nem protegendo o cara tá, velho. What the fuck? Mas, enfim. Vamos prosseguir. Eu tô jogando sozinho, velho. Tá tipo solo contra duo, tá ligado? Que o cara só fica na ilha, esse vaquinha gamer. Enfim. Vamos tentar achar aqui a ilha dos caras do verde logo. A gente chega lá e destrói rapidão, tá ligado? É pra cá os verde. Pra cá? Acho que é. Beleza. Vamos que vamos. Já vamos destruir aqui o maluco. Já, já. Vamos destruir aqui o maluco. Já quebramos a cama. E GG, mano. A espada do admin não tem quem... Ah! Quem consiga deter. Corre. Corre desse maluco. Meu Deus. O maluco. Beleza. What the fuck? Mano, esse cara não tá morrendo pra minha espada. Eu acho que esse cara tá cheatado, hein, velho. Enfim, eu não vou nem usar a espada agora, mano. Eu vou na mão. Porque já era, tá ligado? Cabou pro cara. O cara foi mortito pela espadita do adminzito. Não tem quem ganha, gurizada. Não adianta. Velho, essa espada é muito roubada. Obviamente ela não tá dentro do jogo, pelo amor de Deus. Não entre aqui no Eddark achando que você vai ter a espada do admin. Por favor, né? É do admin. E o admin não gosta de compartilhar. Ele compartilhou comigo porque eu sou bonzinho, tá ligado? Beleza, vamos que vamos. Opa. Opa. Tá morrendo na mãozita. Na mãozita. Mano, o cara tá muito insistente, velho. Vou me matar aqui, ó. Só pra spawnar aqui na cama. Velho, que cara chato. Ele tá realmente achando que ele vai ganhar. Ele morreu sozinho. O cara morreu sozinho. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí da espada do admin, deixa o like que eu posso trazer mais vídeo. Eu tava pensando em fazer uma partida aqui onde todo mundo tem a espada do admin. Então comente aí caso você queira. É nóis. Valeu. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau.